Vamos continuar. Vamos conversar com a galera. Eu tirei o som da música porque não estava batendo certo. Vamos tirar de todo jeito. O último mergulho. Boa notícia. O drone que tivemos que traçar aquele som intrusivo. Está desaparecido. Há perdido contato há horas atrás. Eu continuo a monitorar os hidrofones para aquele som, mas, até agora, se o drone ressurrei, isso é tudo que temos. Eles precisam de feririna. Ei, Mirai. Eu acho que você ouviu, que André perdeu o drone. Sim, ruim desculpa. Conseguimos alguma data usável do drone antes de que ele foi perdido? Você tem que perguntar André. Ele não me deu uma mudança. Eu acho que ele está orgulhoso de que eu sugiro que ainda temos o drone, se nós usámos ela para o seu propósito original. É louco que nós apenas temos um drone de mapas. Se isso fosse uma missão de espaço, nós provavelmente teríamos 100. Você parece um pouco frustrado. Isso é com André ou com a situação de drone? Ambos. Se dá para entender, ele não fala assim. Sim. Sua paixão pode, às vezes, ser desculpa. Eu só queria que ele não fosse tão frio comigo. Só porque eu transformei a minha pesquisa anterior em um negócio de biotech. Não toda empresa é mal. Era legal administrar a empresa, dar um tempo para ele. Deixe-me tempo. Ele vai agir. Ele vai agir. Eu sei que ele acha que sua pesquisa atualmente é importante. E impressionante. É. É. Na verdade, isso é legal de saber. O... 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 O. Xe. O... 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 Os transportunteresse Marketing. Vamos lá? É? É, sim. OTeam tented político? Esse nome é mesmo. É, meu nome da mãe. Her place Reich de dear honey... É complexo agora. Onde está sua filha? Ela é universitária na U.K. O que ela está estudando? Pre-med. Mas ela também tem a passion para música. Ela também tem a música. Ela está jogando na mesma banda para anos. O que ela é a música? É difícil de dizer. Eu acho que Sophie gostaria de você ver ela. Eu vou enviar você a sua filha. Oh! Não é sua filha também na universitária? Minha filha... Ela tomou um descanso por alguns anos. Mas ela está voltando agora. Não. Tem uma história ali. Não é meu negócio. É só difícil às vezes para eu não querer tirar a filha quando eu vejo ela swerving. Ela quer sua ajuda? Eu não acho que ela quer suas coisas para chegar no caminho do meu sucesso. Você parece como eu falando sobre minha filha. Sim. 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 É complexo. As pessoas são desculpas. E é por isso que eu estudo na U.K. Falando disso, eu melhor me preparo para a nossa próxima dívida. Sim. Vejo você depois. Sim, claro. E vejo mais tarde. Agora eu falo com o Rei Andy. Oi, Mariah. Tem que estar tarde lá. Tudo bem. Eu estou no dia de dívida. Eu mostrei a Nana as notícias da sua live stream. Ela me reconheceu. Ela gostou das valias. Ela reconheceu a minha voz? Não. Talvez. Ela parece que ela gostaria. Está tudo bem aí. Está tudo bem aí com a Vovó? Quer falar sobre o próximo semestre? Ah, quando você voltar, é complexo. Você sabe, eu posso olhar para voltar mais tarde. Isso é uma falha louca. Vem falar com suas vozes. Vou tentar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá. Tá bom. Bela música. Mas eu não vou deixar isso não, né? Até tudo. Eu sei que eles estão lá, prontos para pesquisar. Eu tenho algumas perguntas na live, então seja bom. Nós também vamos testar um sistema de play-back para interagir com whales. Toma aí, né? Vai dar o grau. Peixe novo. Tem um peixe ali, ó. Tem muita coisa ali. Aranha, caranguejo, né? Muitos caranguejos, mano. Estou fugindo totalmente da minha missão, né? Essa zona aqui a gente está muito fundo, né? Só a última aqui, o último. Tá, posso ir agora. A gente está muito fundo, né? 400 metros, nossa. Não, peixe e galo. Tem mais ali. Pode ter uma coisa ali, ó. Não é isso? Cotei, né? Cotei, né? O que é aquele bicho ali? É o B. Lua, né? O que é aquele bicho ali? Cara, o B. exatamente da minha missão, né? É muito bom ir apertando, só... dando aquele cheque, né? Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é, eu espero que esse boi possa enviar um mensagem para nossos amigos de Humpback. É verdade, Andrei vai serenade alguns de Humpbacks. Bem, não eu, mas usando uma música que eu recebo de outros filmes. Eu não sei, Alex. Outro som que a gente não sabe o que é. Por que está mais perto? Pô, como você está muito fundo assim, velho. Já achei. Está o peixinho lá. Olha um grupo aqui, ó. Eu vou para aquele ali, velho. Bicho novo. Está muita coisa nova aqui, velho. Medusa, tem muita medusa aqui, velho. Perto da... Tantaminosa assim. Calma que eu já faço... Ela não me dá choque não, né? Estou já dando um grau aqui. Calma, eu estou esclenhando. Tá, vamos esclenhar de pé. Ela está com caixa para o perigo, né? Ela está com caixa para o perigo. Nós podemos fazer a matemática no lab, mas eu tenho certeza que isso é diferente. Eles normalmente viajam juntos e seria surpreendente encontrar dois assim longe, claro. Sim, pode ser. Muito bem. Então, aqui estão. Bem-vindo, turtos. Gatarei as suas lindas 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 lindas. Ok, hora para ver se algum Humpbacks responde à nossa música. Jordan quer saber como você vai saber. Bom, ótima pergunta. Se nós o temos gravado antes, vamos ver se a influência da nossa música afetou a sua. Os cientistas creem que os whales de uma região podem influenciar a música de whales de outra quando eles misturam. Ei André, nós temos gravado uma música dessa antes, certo? Nós temos. Quanto rápido você pode comparar as duas músicas? Eu preciso esperar a sua música para completar pelo menos um ciclo completo. E quanto tempo é isso? 20 minutos, talvez mais. Uau, isso é uma longa, rápida balada. Peraí, retira. Quanto mais fundo, melhor. Ele ali foi o que a gente deu o grau, não sei? Vamos ver. Bora nadar. Cara, que pressão, hein? É bonito, né? Também é um tubarão. Aqui vai ser um tubarão. Ali deve ter uma bunda animais. Com certeza. A dúvida é, cadê o oxigênio dela? Vamos lá. 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 Vamos, tem um pouquinho foram. Vamos sorrir sobre seus puns. Aqui está o cartão. Calma ai, eu acho que está longe. A Lula está caçando. Scott do Denver quer saber se eles vão comer eles. Alguns fazem. Eu pensei que esse item estava morto dele que ele scored assim. na sua peça. é escuro? Olha, 16, 18 Galão de óleo de oxigênio Ham 아파ta Garão de óleo, carro tremendo F魚 Enquim pra Equipe Perse poisoned Astranas . 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 Oh... Calmei, calmei, calmei Como eu tiro... A luz, cara? Eu não sei como tirar a luz Órbita, zoom Como eu tiro a luz, né? Ah, não, eu estou com o botão do meio, calmei Estou com o botão do meio, mas o botão do meio não funciona não, Lenny Por que a ação do... Ganhar a minha câmera Alterar a cor Ah, é o verde Tá É o verde E agora? Agora Você pode experimentar a luz branca que eu instalhei no seu sub Você não Eu fiz Instale-lo na sua sala de dorme no dia A sua filha me mostrou fotos Ué, a Uni foi uma boa hora Ah, tem várias luzes Nossa, está vermelha Tá, estou saindo Aliás E agora E agora eu posso embora Falta um tubarão, pai, gente um único tubarão a gente passa por aqui colete do sensor eu tinha gostado de tomar tubarão essa é uma caída me perguntou se não tiver que estar no tempo o 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 o. olha aí o que era, depois de ir ámãe a gente no mass expressão deортas, no mundo no ano mas você consegue fazer isso tudo o que eu existo o 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 Achei você. Segundo fogo, achei. Olha, eu tenho que ir. É muita coisa, cara. Você fica todo perdiinho. Bora, Naná. Nadar. Ok, o último garoto da derrota. Como você está se sentindo? Chances de suit holding out until the end of the dive, good. Hope of seeing if our humpback song had any effect, well... You know this, but for the viewers, science is not magic, it takes patience. I'd like to believe in a little magic. Um... 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 Vamos lá, vamos lá. E então o buzz. Eu entendi! O Raj, do Mumbai, quer saber. O que é o buzz? Eu acho que ele estava fazendo uma brincadeira. Entendi. Mas o que é o buzz? Como é que é usado? Não estamos totalmente certos, mas definitivamente associado a estar perto de preços. Isso é apenas o warm-up. A verdadeira fã vai vir no fundo. Cara! O som, cara! É muito bom ali. E aí muda até a roupa, a cor da roupa, ó. A luzinha ali, ó. Acho que era o próximo, hein?